Nós já entendemos que todos os aspectos da vida estão dentro de um grande sagrado e que isso é trazer o sagrado para sua rotina, ou melhor, a rotina dentro do sagrado da mente cósmica. Portanto, nada mais justo do que celebrarmos tudo isso. Leheim, a vida. Numa escritura sagrada que todo mundo conhece, é dito que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo dia, o que foi que Ele fez? Descansou. Um dos meus professores espirituais, o Rabino Gabriel Cousins, diz que não é bem assim e que Ele não descansou, mas a palavra correta é contemplou. Ele contemplou a sua criação. E dessa maneira, dentro da tradição judaica, também se contempla a criação no sétimo dia, no sábado, numa celebração chamada Shabbat. E essa contemplação pode ser vista como a celebração da vida, uma festa. Nessa websérie, Trazendo o Sagrado para a sua rotina, a gente já viu que, na verdade, tudo está dentro de uma grande unidade sagrada e que o sagrado não é um compartimento à parte na sua vida. Espiritualidade não é um segmento da sua vida, mas sim tudo o que te acontece faz parte de um grande plano espiritual, de um grande pacote do sagrado. A gente viu também que é importante a gente ir para o sono com esse sagrado. É importante a gente acordar para o novo dia com esse sentido do sagrado. É importante a gente ver com consciência tudo o que a gente faz, incluindo aquilo que a gente come, as coisas que fazemos. E vimos também, no último vídeo, que tudo isso é um grande sonho divino. E que a gente, pouco a pouco, está acordando desse sonho. Quando foi a última vez que você celebrou as coisas da sua vida? A gente celebra, né? A gente celebra aniversário, Natal, Páscoa, Ano Novo, Carnaval... Tanta coisa que a gente celebra, mas vamos colocar um pouco mais de consciência nessa celebração. Como é que é quando você faz uma festa na sua casa? Você convida algumas pessoas, não é? Convida seus amigos, sua família. Então, você prepara a sua casa para receber seus convidados. Você compra uma comida especial, prepara uma comida especial. Compra um vinho, serve numa taça, enfeita a sua casa, coloca flores. Prepara aquela festa, não é assim? Pois, se tudo na tua vida está dentro deste sagrado, se a tua rotina está dentro deste sagrado, como é que a gente celebra isso? Todos os dias é dia de festa. Absolutamente tudo. Então, todos os dias, você prepara a tua casa, o teu ambiente para essa festa, para um grande convidado que chega em todos os momentos da sua vida. Esse convidado é aquele que contempla a criação, que você pode chamar de Deus. Imagina que Deus é o seu convidado para todos os momentos da vida. É o seu convidado para ir dormir com você, então, eu enfeito a minha cama, eu arrumo os meus travesseiros, como eu preparo para um namorado, para o marido que você recebe na sua cama. Eu preparo os travesseiros, eu ponho flores, eu acendo um abajur, eu acendo uma vela, e eu acordo, eu dou bom dia para esse meu convidado que dormiu comigo. E com ele eu planejo esse dia, e eu vou para o meu dia, para o meu café da manhã, com esse convidado que contempla e celebra a minha vida todos os momentos, dia após dia. E dessa maneira, o que eu faço da minha vida? Uma festa. Uma grande celebração. E eu faço desse sonho algo muito mais do que um sonho. Eu faço desse sonho um evento. A minha vida é um evento maravilhoso, deste ser que sou eu, esta pessoa tão importante, este personagem que é a divina consciência, vivendo aqui, através deste ser que hoje se expressa dessa maneira. E assim, todos os meus dias, todos os momentos, são celebrações da vida. Que você tenha uma vida sagrada e maravilhosa. Se você curtiu a nossa websérie, deixe aqui seu comentário. E na verdade, eu queria ouvir mais sobre você. Um comentário sobre o que essa websérie significou para você. Como que você conseguiu levar essas dicas, esses modos de ver o mundo, que eu trouxe para você nestes seis vídeos, incluindo o vídeo de hoje. Deixe seu comentário aqui para mim, sugestões para novos vídeos. E se inscreva no nosso canal para receber mais notificações de novos vídeos. E mais uma vez, Leheim, a vida.